E aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanis, relembrando os tempos antigos E aí, meus amigos, eu tenho que falar hoje, cara, de evolução de Fatalities É um quadro que vocês gostam pra caramba, a gente sabe muito bem Vocês pediram demais que a gente voltasse com isso aí, sugeriram outros personagens E hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, como a gente tem feito lá nos reacts dos vídeos que a gente está fazendo de compilados e tal A gente vai fazer a mesma coisa aqui, cara, a gente vai pegar o compilado de todos os Fatalities do Scorpion Vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai assistir junto com vocês, comentando em cima e tudo mais E depois a gente vai fazer um apanhado geral de todos ali, falando o que a gente gostou, o que a gente não gostou O que ficou zoado demais, entendeu? Porque acontece Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está estima de deixar o seu like aqui embaixo Se quer ver no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta Logo em seguida do Alanis Então vamos lá, meu querido Alanis Deixa eu trocar essa perspectiva de tela linda, maravilhosa mais uma vez Essa galera tá acostumada já, essa tela maravilhosa do Mortal Kombat 1, olha só Mas antes de continuar, temos que dar um recado aí, Alanis A gente deu uma censurada no vídeo O YouTube, ele tá com uma política muito severa em cima de conteúdo de Mortal Kombat O que a gente conseguiu fazer foi tentar censurar de uma forma light Mas a ideia é que o YouTube não prejudique o canal Se o algoritmo consegue detectar a violência e tudo mais Ele acaba restringindo e aí os nossos inscritos acabam não recebendo vídeo Outras pessoas que poderiam se interessar pelo conteúdo também não têm acesso Pra que a gente não acabe prejudicando tanto os nossos inscritos quanto a gente Então a gente resolveu dar essa censurada Gente, mas a gente já pede desculpa Porque a gente sabe que acaba estragando um pouquinho a diversão ali Algumas pessoas acabam se chateando Mas é o que a gente precisou fazer por enquanto Exatamente, meus amigos Espero que vocês entendam igual o Alanis falou A gente sabe que tem gente que gosta, mano De ver a groselha voando pra tudo que é lado e tal As coisas acontecendo Mas é o que a gente consegue fazer por agora pro YouTube Não prejudicar o trampo que a gente faz aqui Então, sem mais delongas, meu querido Alanis Vamos começar aqui com o nosso famigerado e saudoso Mortal Kombat 1 E taca-lhe o play, mano Bora Começando com o clássico, né? Clássico, né? O Fatalist do Scorpion é extremamente marcante Que deu a direção pra ele Olha lá, Mortal Kombat 2 Deu a direção Eu gostei muito dessa melhora com a explosão Eu achei isso bem legal É Aí a censurinha que a gente falou No corte no baraquinha Exatamente Eu vou falar real, hein Eu acho top esse daí que ele corta o cara, mano Sim, exatamente Aí no Mortal Kombat 3 achei que ficou melhor do que o 2 Sim, eles foram evoluindo, né, mano À medida que foi passando essa cuspida de fogo dele Esse é muito zoado, cara Para com isso Quando os Scorpions tem Netherrealm Não, tem uma versão desse Fatality que ele vai pra Netherrealm e o cara pega fogo, não tem? Pelo que eu me lembro Tem, tem Porra, mas aquela ali é muito ruim, mano É, cara Se eu não me engano É, tem um console que tem essa e tem outro console que tem do fogo Ah, então tá explicado, mano Tá explicado Ó, a do Scorpion a gente deu uma censurada na cor também Que esse aí é meio brutal, ó Sim Ai, que arrancada, mano Meu Deus do céu Eu vou falar pra você que eu acho esse Fatality Bem criativo, mano Ele é Scorpion, né Scorpion e tal É, é Faz sentido Esse daí, cara Eu acho ele muito zoado Porque demora demais, velho Sabe Você cansa de ficar Assim, é legal o efeito dele tentando puxar a jaca de todo jeito ali O negócio não vindo Mas cansa você ficar esperando demais Sabe Esse daí foi a decadência, né, meu O cara copiando esse Pony Ripe aí Da cara dura Mentira Ele pediu a permissão do Sub-Zer Você não veio, não? Esse aí já é mais forçado do que aquele do 5 Né, então O do 5 ele é bem legal Mas esse daí ele dá uma queda Prusca, sabe Ó, vocês pediram tanto, cara Tá aí Mortal Kombat versus DC também, cara Olha, ó Aparecendo pra vocês E volta o Foguinho de novo, né, cara Volta Sempre, cara Sempre acompanha o Scorpion esse Foguinho Acho que só nos próximos Mortal Kombat mais novos Que esse Foguinho foi sumir de vez Eles pensaram assim Não, gente, chega de Foguinho, né Tá bom É, pois é Ó, esse da Lada é legal, mano É Só que aí sobe o esqueleto limpinho É zoado, cara Mas a gente entende porque é MK versus DC Beleza Aí a gente entende Agora começou a deixar de lado esqueletinho com caveirinha ali Foguinho e tudo mais E aquela censurada básica Porque crianças não podem ver isso Esse daí eu gostei bastante da ideia É Acho que os caras foram bem criativos com essa ideia aí É um churrasco instantâneo, né, Landis? A gente percebe que dá uma melhorada, né, aí no Mortal 9 e tal Sim Esse daí do Mortal Kombat 10 é muito bom, cara Cara, eu gosto demais também Meu amigo, é muito top esse Foguinho de cara É, aí você começa a perceber que eles começam a trazer um outro lado do Scorpion, né Sim Não é mais a questão de o cara que... Todo mundo já sabe, entendeu? Que ele é um espectro e que ele cospe fogo e tal Não precisa mais disso, entendeu? Sim Acho que é isso que eles pensaram ali Então eles começam a trazer um outro lado do Scorpion, né Mas a galera pede, né Por ser clássico, ó Isso aí Só que o que eu não gostei foi desse esqueletinho aí Limpinho demais? É Exatamente Ele devia ficar um pouco mais chamuscado, né, cara Assim, escurinho e tal Os caras fizeram isso em todas as versões Por que que nessa ele não fica, entendeu? É Aí a gente já tem um outro nível Aí é outro nível Exatamente, cara Isso que eu ia falar O primeiro Fatality, ele é estiloso pra caramba Esse também é estiloso demais E aquela puxada com aquela corrente que emana ali Pra dar aquela chamuscadinha Quando parte o bichinho no meio ali, entendeu? A frutinha A gente tem um padrão pro Scorpion, né No primeiro Mortal ali, ele começa, né Inaugurando ali, cuspindo fogo No Mortal 2, ele volta com o fogo Então não tem uma mudança muito grande Só no efeito Dá uma melhorada ali Dá uma explosão e tal E aí, esse do fogo Lá no Ultimate Mortal Kombat 3 e tal Eles acabam dando um passo atrás Em vez da explosão O cara simplesmente cai as cinzas ali Então a gente percebe que Esse Fatality dele cuspindo fogo Ele tem uma crescente A partir do Mortal Kombat 2 Eles começam a investir numa outra perspectiva Usando a Kunai pras finalizações Algo que a gente não vê no Ultimate Mortal Kombat 3 No Mortal Kombat 4 Eles voltam no fogo Colocam o Scorpion lá Que eles tiram não sei da onde Não, eles devem ter assimilado assim Ó, vamos fazer uma brincadeira com o nome do Scorpion Vamos Então vamos transformar ele em Scorpion É, mas a ideia é boa Sim, foi legal, eu achei também Eu achei a ideia muito boa, pra falar a verdade O que eu achei que ficou estranho Foi aquele dos clones Esse daí eu acho que não faz sentido Nossa, aquele dos clones ali, mano Eu juro pra você, gente Eu não tinha visto essa versão Nos jogos que eu joguei Do Mortal Kombat no Super Nintendo ali e tudo mais Porque eles tem a versão daquele Fatality Que o Scorpion vai pra Netherrealm E o cara pega fogo Eu nunca tinha visto essa versão Eu fui vendo aqui pesquisando Inclusive, esse compilado que a gente pegou Foi do canal Mitsubones, entendeu? Então por isso que tem esse vídeo especificamente aqui Se vocês quiserem dar uma olhada no compilado lá Sem censura Vocês entrem no canal E tá o logo dele aparecendo ali também Essa versão é muito esquisita Eu não entendi por que Daquele monte de clone do Scorpion aparecendo ali É, eu não sei o que acontece Tem uma outra versão sim Como você bem comentou Que a hora que ele chega em Netherrealm O esqueletinho tá pegando fogo ali É um Fatality bem legal Tem um outro Fatality do Scorpion Que eu bem me lembro Que vem em uma mão pegando fogo assim Tem, tem um desse sim Eu acho que é no Mortal Kombat Trilogy Se eu não me engano Acho que não entrou aqui também Nesse compilado que a gente pegou, entendeu? Que ele levanta assim a mão Aí vem um mãozão do inferno assim Pega o cara e puxa, entendeu? É muito bom As ideias dentro dos Fatalities do Scorpion Tirando esse dos clones São muito boas Lá no Mortal Kombat 5 ali Ainda não era 3Z A gente vê mais a questão da kunai Sendo utilizada Primeiro ali mandando na jaca Depois ele copia o Spine Heap Eu não sei de quem que foi a ideia Do Scorpion usar o Fatality mais icônico Do Sub-Zero Não, foi aquilo né, cara O Scorpion tava assim Cara, eu tô meio sem ideia Eu tô cansado de ficar usando minha kunai Já usei no primeiro aqui Você me empresta o Spine Heap? O Sub-Zero Não, não amigão Beleza, a gente tá bem né Nós estamos bem aqui A questão do clã Você não tá mais chateado comigo não Você entendeu que eu não matei sua família? Eu entendi, cara Então tá beleza Pode usar Eu vendo os direitos pra você Por um tempo Só por um tempo Porque, cara É uma ideia que fica muito ruim Pro Scorpion Porque realmente fica essa impressão Quem que inaugurou o Spine Heap? Entendeu? É a mesma coisa que o Sub-Zero Começa a cuspir fogo Sei lá porquê Exatamente, cara Eu não entendi também Essa decisão deles Pra poder colocar esse Fatality no Scorpion Realmente ficou muito escroto assim Em seguida a gente tem Nesse mesmo período Aquele outro Fatality Onde ele começa a desmembrar o cara Com a kunai e tal Não é uma ideia muito boa Eu acredito Seria melhor se eles tivessem feito Ele cuspir fogo de novo Dentro do Mortal Kombat 9 A gente já começa a ver Algumas ideias bem legais A gente volta com o fogo A gente tem a portal Que ele abre no chão lá E o cara é engolido E depois é cuspido de novo É uma ideia bem legal Eu acho que não precisava O cara ser cuspido de novo Eu acho que o cara cai ali Sobe um fogo e tal Não sei o que E já era Sabe o que ficou curioso Nesse Fatality do Mortal Kombat Tivesse descer aí, cara Que o cara desce na lava ali Aí sobe o esqueletinho É como se estivesse descendo ali Pra poder fazer um churrascão Aí quando termina o negócio ali O pessoal que tá fazendo a parada Fala assim Alguém pediu um bem passado aí Só alçada Toma aí Aí cuspe o bichinho É muito zoado, cara Eles jogando a caveirinha de volta Sim É bem estranho aquela cuspida Que dá na caveirinha ali Pois é, mano No Mortal Kombat 9 Eles reaproveitam a ideia de Netherrealm E a ideia de Portal Só que Rabaleu tem uma forma muito boa Aí começa a voltar Com algumas ideias legais Pro Scorpion ali A gente tem a ideia Lá do Mortal Kombat 2 O Scorpion cortar o cara ao meio Só que nesse daí Naquele ele corta a garganta E depois ele corta ao meio Nesse daí ele faz o contrário Um esquema que eles inauguraram Com o Mortal Kombat 9 Principalmente, né Que nos outros ele até usa um pouquinho Mas eu acho que não é tão bem aplicado É a utilização das câmeras Que eles usam nos Fatalities ali Pra poder deixar o negócio mais cinematográfico Entendeu? Colocar a gente mais dentro Do que tá acontecendo ali É o que acontece Nesse do Mortal Kombat 9 Principalmente Quando ele pega a espada ali Aí ele começa a dar fatiada na carninha Entendeu? Fatinha embaixo Fatinha em cima Dá a bica ali Pra poder descartar uma gordurinha Que ele não gostou Aí tá rodando a jaca ali em cima Ele vai dar aquela cortada ali no melão Pra poder dar aqueles dois pedacinhos bonitos E o do Portal, cara Eu acho ele muito foda também Porque é uma ideia bacana Eles usarem Netherrealm, mano Que é basicamente o lar do Scorpion Vamos dizer assim É onde ele nasceu Então é bacana essa ideia Sabe? Ele abriu o portal Ele colocando o Nair no cara lá Como se fosse um anzol Entendeu? Tipo, vou mandar você pra ali rapidão Mas eu não quero te perder não Você vai voltar aqui pra mim Aí dá uma bica O cara aparece Tufu De penduradinho ali assim Todos chamam os caras já Bonito, cara É uma ideia muito boa Lá no Mortal Kombat X A gente tem o Who's Next Que é um dos Fatalities que eu mais gosto Porque ele prende a cabeça do cara na lápide lá Ele é muito style, esse Fatality A partir do Mortal Kombat 9 Eles começaram a colocar os Fatalities do Scorpion Muito estilosos São brutais e tudo Igual a gente conhece, né? Estilo Mortal Kombat Mas também tem o estilo ali do personagem E não é diferente no Mortal Kombat X Nem no Mortal Kombat 11 Esse da pedra Ele colocando a Kunai ali na jaquinha Puxando Ele dá a desviada pra jaca passar Depois é tacando a espada, mano Nossa, é muito louco Sem falar o que ele parte a jaca no meio ali, né, Lannis? Nossa, aquele é muito bom, cara Esse da bola de fogo E depois cortar Dá uma descascada ali na fruta É muito boa, cara Sim, a gente vai pro Mortal Kombat 11, cara Aí o negócio extrapola de vez Porque ele tem os dois Fatalities Mais estilosos do personagem Pra mim, assim, cara Já fez até hoje na franquia Do Scorpion, claro, né? O primeiro vocês já conhecem muito bem Que ele vira aquele chamuscadinho bonito lá Passa dentro da fruta Deixa ela toda derretida Aí ele não muito satisfeito Ele dá aquela cortada na melancia Joga ela pro alto E ainda dá aquela puxada ali Opa, meu romã tá fugindo Não quero, não Entendeu? Não vou deixar Taca a Kunai lá Aprende E mostra pra gente aquela perspectiva De câmera cinematográfica Linda e maravilhosa lá E Fatality, entendeu? Nossa, é muito bonito Esses do Mortal Kombat 11 Eu acho que eles são Bem mais originais Do que os anteriores Da corrente Eu gosto bastante também Mas não tanto quanto o anterior A ideia do anterior Ela é o reaproveitamento De algumas ideias, né? Porque você tem lá Exo Mortal Kombat 2 Só que Nesse daí Ele aproveita de novo A ideia da Kunai na jaca Só que Ele faz isso no final, né? Pra dar aquele estilo Não é pra arrancar Então ele mistura Essas ideias que foram legais E cria algo novo Esse da corrente Onde ele passa em volta ali Eu acho que é o mais original Só que pra mim Agora aqui Dando um veredito Os melhores pra mim São o Who's Next Do Mortal Kombat 10 A jaca na lápide Lá com a espada E esse da Kunai Na manga ali Cara, eu não poderia Concordar mais, Alanis Com você Porque pra mim Também são esses dois fatais Os melhores do personagem aí São muito fodas, cara Insanos demais mesmo A Netherrealm está de parabéns Porque foi nos seus Dois últimos jogos Que eles fizeram isso Não foi uma coisa Que eles fizeram lá atrás Aí eles perderam a criatividade E o treco se arrastou Até aqui, não Eles fizeram um negócio Acontecer aqui nesse momento No Mortal Kombat 11 Também que a gente está vivendo aí Então realmente é muito foda E de piores, Alanis Nossa, mano É até complicado a gente escolher Porque na verdade Não é tão complicado assim, né? Eu diria Daqueles monte de Scorpion Que aparecem Aqueles clones Zoado pra caramba Não sei porque eles inventaram aquilo Entendeu? Está no jogo Então tem que ser julgado E eu diria também O do Spine Heap Porque, igual você falou, mano É uma cópia descarada Do Fatal de Sub-Zero Não precisava disso Eles poderiam ter sido Mais criativos nesse ponto aí E pra mim Esses dois são os piores deles Sabe? O do Deadly Alliance É meio zoadinho De ele ficar tentando Puxar a Jaquinha ali Demora 30 anos Para poder fazer isso E ele dando aquela Desmembradinha também Ali no Smoke No Deception Mas tudo bem Esses outros são piores Também não poderia concordar Mais com você Concordo plenamente Com a sua opinião São realmente Os dois piores Na minha perspectiva Também Facilitaria mais A nossa vida Se tivesse entrado O Animality Do Pinguim Mas como Nem os dois fatales Do Mortal Kombat Versus DC Que seria o oitavo Da história aí São piores Do que esses dois Na minha perspectiva Exatamente Inclusive se vocês quiserem Que a gente faça Uma versão dessas Que a gente está fazendo Só que dos Animality Comentem embaixo Que a gente faz uma versão Dessa também reagindo aqui Vendo todos com vocês E depois fazendo Um apanhado geral Como a gente fez E agora a gente passa A palavra para você Querido espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso que a gente falou aqui Desses fatais do Scorpio aí Qual pra vocês é o melhor Qual que é o pior A gente vai adorar A opinião de cada um de vocês Não se esqueçam novamente Deixar o seu like aqui embaixo Escrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se dê uma olhada Para o pin esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E... Fomos Fomos